Os tripulantes dirijam-se a aeronave com centímetros de decolagem. Nos passos, o milão vai chorar também. Vem ficar só sozinho, a dor dos espinhos que a vida tem. Vem ficar só sozinho, a dor dos espinhos que a vida tem. Já comprei uma sábia, paraí uma bolsa, só me basta agora apertar-te a mão. E já me pedaste, pô, no outro alguém, já não me comente, cara, que mais não. Vem comigo nesse amor que tem, só levando o espelho e o sol é o desgosto. Olhando as mãos, mas nem chorando. Hoje já criamos o nosso leitão. Se não me vai, eu até morrer tudo, por Deus que não quero verdade. Vem ficar só sozinho, a dor dos espinhos que a vida tem. Vem ficar só sozinho, a dor dos espinhos que a vida tem. Vem ficar só sozinho, a dor dos espinhos que a vida tem. Vem ficar só sozinho, a dor dos espinhos que a vida tem, né? Vem ficar só sozinho e pra vir ю bambuco e nemvalue-je-ve-내-ri. Vem ficar só sem sair, né? Amém. Amém.